E aí, gente, estamos aqui indo para o Madame Tusson hoje e vamos pegar uma fila. E aí, gente? Hoje é... Que dia hoje, Laís? Já é sábado. Laís, minha companhia de viagem. Sábado, acho que é o dia 8. Não sei. Amanhã, dia das mães. 9. Então, a gente está aqui na fila do Madame Tusson. Tusson. Bom, meu pai disse que é Tusson. E aí, vamos parar aqui para ver, né? Como é que vai ser aqui em Washington, que a gente está no Madame Tusson. Então, eu vou filmar um pouquinho para vocês lá dentro. Poxa, penso que eu sou louca. Tenho uma fila enorme, mas... Hi, people. Say hello. Michelle, I'm not crazy. I have a YouTube channel that I put videos on. So, you'll be there. I'm talking in Spanish. Hello. No, digo... Hola. In Spanish, say hello. O filme é o melhor para vocês lá dentro. Gente, Uppi Goldberg. Adoro. Vou tirar uma foto com ela hoje, gente. Isso é só na entrada, hein? A gente nem chegou ainda. Uppi. E aí Tchau, tchau Eu sei que você está triste Você é só de suco Quem são essas pessoas? Ah, não sei, gente Sei que são muito perfeitas Esse cara está perfeito, meu Deus E aí, Laís, quem é essa pessoa? Esse é o Zepp Taylor E parece que Time Hill Ele não sabe o que é, ela não sabe o que é Eu vou colocar a desculpa Tchau 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 Selfie O que é isso assim, cara? Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL